é isso aí vamos ver se agora a gente consegue furtar mais um veículo rapaz tô confiante que agora vai dar bom que agora vai dar bom demais achar um veículo Moscão né furto na hora já era poucas o problema achar né cara um veículo aí que é um foda mas vamos na festa para lançar eu vou dar uma rodeada por aqui os arredores a polícia lá a polícia ali fazendo o que gente polícia lá mano tá maluco e aí meu parceiro aí meu querido vocês vêm de bebidas aí positivo meu rei tá precisando de uma tô precisando cara ave maria tô precisando uma bebida meu deus do céu meu deus do céu vou jogar ali nos seus peitos aí que que é cara chega aqui chega aqui cadê bebida é outra porta aqui aqui joga no meu peito aqui não mas não sei que vai me dar bebida cara vou te dar bebida rapaziada oi fala comigo tudo tranquilo tudo tranquilo essa porra não tipo de bebida que você tem cara a gente fez até nenhum branco aqui tá de boa doutor já foi atendido não mas quem tá onde fala comigo que tipo de bebida que você tem aí como é que é só você chegar aqui com a gente tá precisando de um drink tá querendo beber alguma coisa cara alguma coisa forte olha o rapaz ali ó pode ir com ele ali que ele vai te atender ele vai ser um drinque pra você viu então me dá um drinque cara eu pago quantos que é o drinque que que o senhor quer tem ó eu quero beber aqui a gente serve drink a 30% de gorjeta pra casa se é que tá cara eu quero beber o drinque me dá o drinque que eu pago aqui que o senhor quer tem ó temos tequila quero beber temos vodica que que é isso ai temos né de gente várias coisas assim ó quero beber qualquer coisa que você tem falar bebê qualquer coisa então acabei de falar de opções vodica dá uma vodica pode ser vodica não dá pode não tá bom então vou lá pegar agora eu trouxe já trouxe não vai ser um risco porque tamo sem vodica pode ser um risco então cara não vai entrar nem fudando então tá sem espaço aí na mochila aí é sacanagem não 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 é que realidade você quer esse negócio pra você cara tem ali ou se eu quero ficar um cara tá bem pra você cara tá bem né eu vou ficar com bebida não tem bebida não tá dando não cara tá vendo mas como não bate no chão tá bem nos cara porque tá menos três não é menos não é tá é o isso que tá sempre aí e cara eu queria beber cara eu só queria ver cara que eu só quero beber que isso É que pra ele tá a caixa aqui, ó. O que é isso, padrinho? Postura? E aí, aí, eu quero que esse becão vai ficar meu carro ali. Quem que tombou meu carro ali, cara? Pronto, destombou. Pronto. Aí, ó. Aqui é... É de cima da caixa ou eu usei por seguida? Nossa, bateu. Ai, meu Deus. Pô, só pra que eu ia fazer minha apresentação aqui, pô. É que você tá chucado de andar, chucado. Ele não tá chucado. Ele não tá chucado. É isso. Mas que pra ele tem caixa, então, pra gente. E aí, seu carro aí, doutor. Vai, vai. Aí, eu não tinha estado aqui não, mas acho que aqui o... Serviço de estacionamento tá muito ruim, cara. Parou aqui, ó. Agora eu tô vendo nada, rapaz. Olha só, como que bebeu uma bebida, como que você fica vendo nada. Tá maluco? Que isso, velho? Consegue... Meu Deus, parece que o cara tá bebo de verdade, hein, gente. Olha só. O cara bebeu no jogo, parece que bebeu mesmo. Eu não consigo ver nada, rapaz. Que doideira, mano. Tá maluco, rapaz. Que que é isso? Tentar seguir aquele cara, né? Tentar seguir aquele cara, né? Ixi Maria, tô vendo nada. Ai meu Deus do céu. Olha só. Tô vendo nada, rapaz. Pô, eu tô caçando com o pessoal aqui. Uma hora eu vou achar o meu, rapaz. Você viu só? Eu tô indo lá perturbar os caras falando que... Pô, meu parceiro. Como que você entra na minha frente assim, cara? Pô, malucão. Como que você entra na minha frente assim, cara? Pô, malucão. Como que você entra na minha frente assim, cara? Você não viu que eu tava ali andando, não? Pô, meu amigo. Eu peço perdão. Eu sou ruim de mente, entendeu? Peço perdão não. Você vai pagar o meu carro, rapaz. Agora vai ter que pagar o coceiro. Você tá falando de besta, maluco? Fala seu passaporte aí. Fala seu passaporte aí. É 468. Pera aí. Você tá querendo roubar, é? Tá querendo roubar? 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 É porque você tem um boné aí igual eu que você pode roubar aí, malucão. É isso aí, meu parceiro. É não. É preciso apagar, não. Tá certo? É, você tentando roubar ali, qual que foi? O quê? Opa, eu cliquei sem querer. Cricar? Que que é cricar? Que que é cricar? Ah, você não tem medo, não? Ah, tá de sacanagem. Ó, aqui, deixa eu falar. Tô usando, tô usando aqui. Só não tem um celular e não vai. Tem não, tem não. Tô quebrado. Pô, tá precisando pagar uma multa aqui. Rapaz, hoje eu tô caçando confusão, hein? Hoje eu tô só caçando confusão. Vou ficar ali no posto um pouquinho pra ver se aparece algum veículo buscando pra mim. Aí vai ser bom. Ainda vai cortar um veículo. E aí, tô indo aí. E aí, meu chegado? Fala aí, papo. Onde que eu compro golzeira desse aí, cara? Ô, cara. O seu ganheiro boxe, tá ligado? Ah, pode pá. O que é isso, cara? Você é violento, hein? Estragou o vídeo do gol. Opa, outro carro moscando ali. E aí, meu camarada? Opa, meu peixe. Só de boa. De boa, assa. É isso, cara. Opa, pera no meu mano, mano. Pode pá. Opa, pera no mano aqui aparecer. E aí, meu parceiro? E aí, meu parceiro? Só de boa, na atividade, cara? Só de boa. O senhor tá vendo aqui não? Maluco. Ih, não deixava, o cara atropelou. Bom dia, boa tarde, boa noite. é isso cara é isso só precisava ouvir um bom dia agora os caras como assim bom dia ninguém me responde cara achei é isso cara obrigado por você existir cara sério zica cara brigando pede desculpa para o cara lá mas passa bateu no carro do cara lá e tem que ser tapado memória sabe nem dirigir a lá chega mais chegar mais chega mais aqui ó 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 isso cara isso que isso aí rapaz cadê tá aparecendo não tá não é só para você que aparece porque para mim não aparece sei lá o cara já tá aqui mano olha o cara lá de confusão aquela hora já tá aqui Ué tem dois tanque agora o carro Epa a garagem Calma moço deixa eu encher aqui que eu do que eu não consigo E aí cara e aí O que você tá fazendo aqui no meu posto Comprou aqui o posto cara O posto é meu maluco posto é meu É o bichão mesmo Quero ver ninguém zaralhando aqui no meu posto não senão vou descer a mão em todo mundo Tá bom mano eu não vi zaralhar não Tô só Só tô avisando cara Tô avisando Tô de olho em você hein cara Ai meu Deus do céu Cara furgado Ó a moto mostrando aqui Ô cara Você tava fazendo meu posto aqui Cara Ai meu Deus do céu Vou tomar uma bala ainda só pra ficar de boa Você vai ver Tem como cara Tô perturbando muita gente Que isso cara Você tá na hora de bicicleta no meu posto Ô malucão O que você tá fazendo cara Não tô entendendo o que você tá fazendo O que você tá fazendo aí cara Você não pode andar de bicicleta Fala aí mano beleza Não pode andar de bicicleta aqui não cara O posto aqui eu comprei E não pode andar de bicicleta aqui dentro não E aí meu parceiro beleza E aí você tá me escutando não Cara tá falhando a voz aí velho Tá me escutando Por que você não tá me escutando cara Agora eu tô escutando Vou repetir pra você de novo Eu comprei o posto E não pode andar de bicicleta aqui dentro não Beleza mano Eu só vou comprar um celular ali só mano Beleza cara Vai lá Fechou Foi mal aí velho É Não pode andar de bicicleta aqui dentro não Eu não gosto não Ah demorou mano Tamo junto É isso Eu vou comprar um celular ali já morro Vai lá Aê Tá afim de mexer com os trabucos aí mano Que que é trabucos maluco Eu não me sastrou não Eu que é trabucos Ah é um trabucos maneiro aí sabe Eu não sei que é trabucos cara Explica pra mim quem sabe eu queira Ah é umas coisas aí que atira sabe Ah cara você tem um desse pra jogar no meu peito aí maluco Tenho Jogo no meu peito então Bora ali Bora ali ó Ali Bora aqui lá cara Eu tô de olho aqui no posto aqui Não eu tô Eu tô com um aqui ó Te mostrar Toma aí Eu mexo com os caras da divindade aí Será que você me entende sabe Ah Ó Deixa eu te mostrar Tá nois Vô o cara Ó Ih tô pelou cara Cara eu quero um desse cara Joga um desse no meu peito aí cara Consegue jogar no meu peito Ó tu chega no cara Tu chega no cara assim ó Perdeu perdeu Entendeu Essa é boa É o cara chega aqui no teu posto Que eu sei o que tu falou Que teu posto Já chega aí ó Essa é boa Você consegue jogar uma dessa no meu peito aí cara Consigo Que nem chega um cara no teu posto aí ó Tem que roubar teu veículo Eu já saco o nome dele Aí tá querendo roubar meu veículo por quê É isso aí E daí tá feito comigo otário Acho que eu não vi tu roubando meu veículo Eu nunca vi esse cara na minha vida rapaz Eu nunca vi esse cara na minha vida cara Eu roubei o carro dele não Oxi Posso sair Posso sair Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí mano 86 86 726 Ai cara Quem que é esse cara daí mano Eu nunca vi esse cara na minha vida Ué Olha lá Ah não Pegou meus trem Olha o ID dele 79.235 Tá de sacanagem Ah Vai roubar meu carro Tá de sacanagem Esse cara não fez isso Eu já sei lá E aí Eu já sei lá